O cara pegou o facão É, deixa pra lá Cair pra cá na bala com o ônibus Ixi, vem o negócio com o facão Com o facão ou com o machado O cara foi embora Que diabo que ele vem com o machado Vai embora, camarada Se ele chegar aí Vai Ele vai pra lá Ele nem viu o cara Ah, o cara vai pegar ele por trás Ixi Meu Deus do céu Vixi Vixi Matou o cara Matou o cara Agora matou Não, ele tá vivo ainda Tinha que chamar um SAMU Alguém pra ajudar ele É a ambulância É a ambulância Ele tá vivo Ele tá se mexendo Não, ele tá se mexendo Ele tá vivo Ele tá se mexendo Tinha que chamar a ambulância Cadê o pessoal do bar aí Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá Fico Eu tenho Girl